A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede, o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um programa inédito a partir de agora pra você. Temos aí mais de 90 entrevistados na nossa videoteca, à sua disposição lá no YouTube, na Altev e também no nosso Facebook. Gente que jogou futebol, gente que ainda joga, gente da imprensa, enfim. A gente chama de Futebol em Rede Entrevista, mas na verdade é mais um papo de amigo, né? E muita gente tem participado, gente que fez bem para o futebol, que ajudou o esporte. E hoje um atacante que sempre me deixou muito feliz, né? Porque depois que o Diniz saiu, eu voltei a ser santista. Eu fiquei sem torcer pro Santos por causa do Diniz por um tempo aí, mas agora já sou santista de novo. Pode gostar ou não do Caride, mas pelo menos agora temos um treinador. Ele tá rindo. Meu caro Fábio Seródio, esse homem fez pouco gol no seu São Paulo ou não? Morra de inveja! É verdade, eu tenho um certo trauma, porque cada vez que ele corria na bandeirinha, fazia gol no gol de pedras, ia pra bandeirinha de escateio, dava volta. Eu tive até que conversar com o meu terapeuta sobre isso, porque ele me deixou para o fundo das marcas. Mas é um cara que eu admiro demais, sou o Juari Jorge do Santos Gílio, hoje acima dos 60 anos de idade. Tá entre eu e você. Um cara que foi ídolo no Santos Futebol Clube, foi ídolo no Futebol Clube do Porto. Aliás, autor de gol de título da Liga dos Campeões. Fez um partidaço também na final contra o Peñarol, no Mundial de Clube. O Palmeiras não tem Mundial, mas o Juari tem, guarda-lota. Como ele é santista, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta pra ele, tá? Aliás, nem pergunta, nem agradecer ao Juari, que sempre teve essa cara bonita, feliz, sorriso muito bonito, sorriso de menino. Isso é elogio, não é crítica, né? Juari, que bom te ver, rapaz. Eu tenho acompanhado, inclusive, algumas entrevistas que você dá. Realmente, você é um cara que me fez muito feliz como santista, né? Logo que eu comecei a trabalhar em São Paulo, em 80, você logo saiu, né? Os caras do mundo queriam saber quem era esse cara tão rápido, que era difícil de marcar. Aliás, um dia perguntei pro zagueiro, pô, você é tão forte, você não consegue segurar o Juari? Falei, quando eu olho, ele já foi. Mas é por aí mesmo. Juari, que bom te ver, cara. A gente é da mesma idade, praticamente, vou fazer 64 anos. Hoje, você já sentiu que isso aqui a gente disfarça de entrevista, mas é um papo de amigo. Como é que você tá, Juari? Pô, graças a Deus, tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês e pedir desculpa pelo atraso, que eu tava vivendo umas casas ali e acabei me atrasando. E tava não no caminho, tava na estrada quando o telefone tocou e recebi a mensagem. Eu sabia que eu tinha esse compromisso com vocês, que nem você falou, nem um compromisso. Tem essa alegria de bater esse papo, porque é uma coisa importante. Eu acho que, por tudo aquilo que vocês fizeram e fazem até hoje pelo futebol, nós temos sempre que estar à disposição, sempre recebê-los da melhor maneira possível, porque o carinho é recíproco, o respeito é recíproco. Então, eu tô muito feliz em ter a oportunidade, que lembro mesmo que você falou, tem mais de 90 entrevistados. Poxa, você é o 91, que coisa linda, cara. Entendeu? Já tô feliz porque tô antes dos 100, isso aí é bacana. Então, tô contente, tô contente mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, Juari, você nunca chega atrasado, você chega antecipado. Não tem resto de você chegar atrasado. Juari, é o seguinte, como você começou, é lógico, o título de 78 foi marcante, pelo Santos, os Meninos da Vila, Nilton Batata, Juari e João Paulo, um ataque que me fez chorar muito, mas era infernal. Eu queria que você falasse, lógico, um pouquinho dessa sua passagem, antes da gente falar sobre o mundo que você rodou. Primeiro, Juari, eu queria que você falasse em quem você se inspirou para dar aquela voltinha na bandeira de escanteio. Rapaz, ali nasceu do acaso, ali nasceu assim do improviso. Eu não tinha nada na cabeça. Só que naquela época, vocês sabem disso melhor do que eu, a gente tinha aqueles jornalistas que frequentavam a concentração, né? Que eram ser turistas, né? Então, eles estavam sempre com a gente. E nesse dia aí, contra o São Paulo, foi o primeiro jogo contra o São Paulo, Osmar Santos, não me lembro se era o Silvio Ruiz, não me lembro quem era. E me botou no ar com Osmar Santos, ao vivo. Aí, Osmar perguntou, aí, garotinho, como é que tá? Tudo bem, tudo bem. E hoje, se sair gol, vai ter alguma coisa diferente? Falei, Osmar, primeiro vamos pensar em fazer o gol. Depois a gente vê o que acontece. Aí, o que que acontece? Saiu o primeiro gol. Falei, me deu uma loucura, falei, vou correr lá na bandeirinha, vou ver o que vai acontecer naquela bandeirinha. Fui lá. Aí, eu fiz aquela palhaçada lá, que nem dizia o Seu Chico, né? Eu não gosto dessas palhaçadas, não, mas o neguinho faz bonitinho. Aí, Seu Chico dizia assim pra nós. Aí, fiz o segundo, fui na outra. Fiz o terceiro, faltava pouco pra acabar. Falei, quer saber de uma coisa? Vou logo nas quatro. Vou fazer logo essas quatro bandeirinhas aí, já tá tudo feito. Aí, nasceu. Nasceu essa volta em torno da bandeirinha, que virou o marco da minha vida. Tanto é que até no meu projeto, você vê, ó, é a bandeirinha... Projeto próprio, o Joari na bandeirinha, né? Joari, eterno menino da vila, comemorando a bandeirinha. Então, nasceu assim. Olha, se fosse pra tu ver, se fosse uma jogada de marketing, que naquela época a gente não tinha, né? Se fosse hoje, seria um... Dava pra arrumar um dinheirinho com a bandeirinha qualquer. Mas ele conseguiu me levar ao terapeuta, viu? É, pelo menos isso, o tratamento, mas foi bom que você melhorou. Eu tive a honra de trabalhar com os Mar Santos, não nessa época, depois, na Rádio Record, mais à frente, até a década... É o final, quase o ano de 90, né? O Silvio Luiz era um cara fantástico, que era um setorista do Santos, tinha tanta gente boa. E, naquela época, a imprensa era mais próxima também dos jogadores. E vou falar uma coisa, Joari. Se hoje você faz aquilo, ia ter negro querendo expulsar você, porque a coisa anda chata, viu, Joari? É verdade, é verdade. Acho que hoje, se fizéssemos isso hoje, seria uma falta de respeito, né? Que tudo tem muito mimi hoje. Tá muita coisinha, muita conversa fiada. Eles estão esquecendo de fazer o principal, que é jogar bola. Estão preocupados com outras coisas. E outra coisa, e o próprio time do São Paulo, no caso, que tomou o gol, se é hoje, aí o cara fica dando entrevista, aquela coisa. Mas, na época, todo mundo levou na boa, né, Joari? Inclusive, você jogava com os caras de gols. Todo mundo, todo mundo, todos. Não teve falta de respeito. Eles não encararam como falta de respeito. Eles encararam como uma comemoração normal. Hoje, você não poderia fazer, porque tenha alguma confusão. É falta de respeito ao adversário, é falta de respeito ao torcedor. Enfim, eu acho que... Olha, nós somos do futebol raiz. Nós, eu e vocês, nós somos do futebol raiz. Hoje, esse futebol está muito Nutella, para o meu gosto. Concordo com ele. Mas, na vez, falta de respeito nenhum. É um absurdo. Bom, já que nós estamos falando de 78, o time do Santos, aqueles meninos da Vila com o seu Chico, na verdade, foi durante a Copa do Mundo que o time se ajeitou. E aí, surgiu o Pita, veio. Aí, o Tonira apareceu. Aí, teve o Nilton Batata, que veio, se eu não me engano, do Paraná. Do Atlético Paranaense. É, Atlético Paranaense. Nilton Batata, Jorim João Paulo, que também é carioca, veio do Rio de Janeiro. Mas, vocês, no começo, tinham uma certa história de que o Juari não dava sorte contra o Corinthians. Aliás, foi um jogo contra o Corinthians que o Clodoaldo resolveu destruir o vestiário, né, Jorim? O Calvo... Foi, foi. Mas, ali, o que aconteceu nesse jogo aí, a gente tem que também deixar clara a coisa. O Corró, ele se sentiu realmente, como todos nós. O falecido Morgado dá um pênalti, que não era pênalti, poxa. A falta foi fora da área. Ele deu pênalti. O Corró perdeu. Entrou num trânsito, ficou desesperado, porque ele agrediu o Morgado. E nós, para tirar o Clodoaldo do campo, foi difícil. Isso foi uma coisa complicada. Depois, o Clodoaldo chegou no vestiário, quebrou tudo, para desafogar, para botar tudo para fora. Era o amor que ele sentia, que ele sente até hoje pelo Santos. Então, o Clodoaldo tinha, tem essa coisa. Então, foi a maneira dele extravagar, extravasar. Foi nós, eu, particularmente, eu tenho esse... Não vou dizer trauma, não, porque, graças a Deus, o futebol não me deixou trauma. O futebol só me deu alegria. Mas eu tinha essa coisinha aí, né? Porque foi o único time que eu joguei que eu não fiz gol. Eu joguei contra, porque eu não fiz gol. Eu fiz gol em Real Madrid, fiz gol em Barcelona, fiz gol no Bahia de Munique, em todos os times. No Corinthians, eu não consegui fazer gol. Mas também, enquanto eu jogava profissionalmente, eu não fiz. Aí fomos jogar um jogo de veterano, eu fiz sete logo de uma vez. Só e acabou tudo. Pagou a conta. Pagou a conta. Pagou a conta todinha. Deixa ele estraumatizado, Jorim. Não tem problema nenhum. É verdade. Agora, Juari, há pouco tempo a gente entrevistou aqui um cara que eu brincava com ele. Aliás, quando o cara tem muita habilidade, muita qualidade do meio campo, né? Eu lembro de uma história do Dirceu Lopes, que alguém perguntou assim, ô, como é que está o Dirceu lá em Belo Horizonte? Perguntou para um jogador que jogava no Cruzeiro. Aí o cara falou assim, ah, faz uns quatro meses que não erra um passe. Aí eu falei isso para o Ailton Lira, que ele participou, que também era difícil errar o passe. Difícil, difícil. Você falou do Clodoaldo, que para mim é um gênio, um jogador subestimado. Quando se fala em volante no Brasil, o Clodoaldo está em um nível altíssimo. E todo mundo fala Andrade, Adílio, que realmente são excepcionais. Falcão, excepcional. Zito, excepcional. Mas o que o Clodoaldo jogou de bola foi um negócio absurdo. E você tem o meio campo atrás de você, Clodoaldo, Lira e Pita. A bola chegava redonda, não chegava não, Joarim? Mas não, é por isso que eu falo sempre, gente. As pessoas esquecem o equilíbrio daquele time. Aquele time era um time muito equilibrado. Por quê? Era um time que tinha uma defesa sólida, uma defesa firme, que dificilmente tomava gol. Uma defesa que tinha Nelson, Joãozinho, Neto e Gilberto, mais o Vitor no gol. E esses três caras no meio, Clodoaldo, Ailton, Lira e Pita. Pô, cara, jogar do lado do Pita, do lado do Lira, é uma coisa extraordinária. Aí lá na frente, lá na frente, Batata, eu e João Paulo. Quer dizer, nós éramos muitos velozes, mas a gente sabia usar a velocidade. Tinha jogos em que, momento do jogo, em que a bola batia no Pita. A gente não saía correndo. A bola batia no Pita, a gente vinha de encontro. Partindo o Pita. Por quê? Porque o Pita era jogador de toque curto. O Pita não era jogador de lançamento. O Pita era jogador de toque curto. Então, tinha que vir para a tabela. A bola batia no pé do Lira. A gente já sabia. O Lira quer lançar. O Lira gosta de jogar. Então, a gente se movimentava. A bola do Lira, ela caía sempre na frente de alguém. Ou caía na minha frente, ou caía na frente do João, ou caía na frente do Batata. Porque os lançamentos dele eram perfeitos. Ele, quando errava o lançamento, ele acertava. Quando ele errava, ele acertava. Não tinha jeito. Então, esse equilíbrio transformou esse time num time forte. Era um time que sabia se defender quando precisava. Mas era um time que tinha uma coisa que nenhum time naquele momento no Brasil tinha. Depois veio o Flamengo. Era a velocidade, a rapidez com que saía para o contra-ataque. Era mortal. Então, o estilo da alegria, o estilo da velocidade, que hoje é o DNA do Santos. Eu acho que ele foi, como eu posso dizer, cimentado naquele período ali, na rapidez desse ataque. Aprimorado. Nessa transição rápida. Hoje, eles falam em transição rápida. Mas nós já fazíamos isso lá. É a mesma coisa que a gente fazia lá atrás. Era a transição rápida de hoje. Era um contra-ataque. Fechadinho. E saíram dois, três toques para chegar na área. E nós chegávamos. Por quê? Porque os caras eram muito velozes. Então, a gente tinha essas coisas. Então, eu acho que o equilíbrio que o seu Chico deu a esse time com os garotos, com os caras mais experientes nas posições certas, no meio e na lateral, ele soltou os garotos mesmo, ele soltou só do meio para frente. Do meio para trás, a gente tinha os caras valentes, os caras que seguravam o Rojão. Porque lá atrás o Neto segurava, o Joãozinho segurava, o Gilberto segurava, o Nelson segurava. O Coró, para mim, foi um dos maiores ladrões de bola que eu vi jogar. Eu não vi um volante ladrão de bola que nem o Coró. Todo mundo acha que o Coró só sabia roubar, o Coró sabia jogar também. É o que o Coró fazia o simples. Ele roubava, sabia que tinha o Lira de um lado, pita do outro, ele roubava e entregava para os caras. Como quem dizia, eu já fiz a minha responsabilidade essa, ia dar para vocês. Agora vocês se viram. Acho que a grande arma do nosso time era essa mesmo. Bom, vocês perceberam, pela resposta do Juari, como o nível era diferente. Os caras inteligentes, sabiam como jogar, sabiam a característica do colega. O treinador era importante? Sim. Mas inteligência, desde aquela época, era fundamental. E eles são um exemplo de inteligência. Olha, Juari, você tem uma carreira tão bonita, mas a seleção brasileira foi rápida na tua vida. Eu queria que você falasse, se eu não me engano, você jogou contra a Argentina, um dos jogos que você fez. Eu cheguei a jogar cinco vezes para a seleção brasileira. Uma na Olímpica, contra o Combinado Baiano, lá na Bahia, inclusive fiz um gol. Depois eu joguei contra o Paraguai, contra a Argentina e contra a Bolívia. Então, eu fiquei no banco contra a Argentina, duas vezes. Nos Ares e aqui no Maracanã. Então, mas aí é aquela coisa, né? Eu, no momento da seleção, que eu poderia ficar na seleção. Não é que nem hoje. Eu fui para o México, num dos melhores momentos da minha vida, eu fui para o México. Tinha que ir porque o clube não tinha dinheiro. Se eu não fosse vendido naquela época, não teria condições de pagar nem o salário para o restante do pessoal que ficou. Então, foi um acordo de cavaleiros, entre aspas, né? Porque, mas está bom. Já que eu tenho que ir, me vendem. Porque, se vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Eu sabia que, no momento em que eu saísse do Brasil, eu estaria dando adeus à seleção brasileira. Porque ele é como hoje, né? Hoje é o intercâmbio. Hoje, todo mundo se via. Naquela época, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, era difícil até do Tele Santana, que era o treinador. Eu faleci do Cláudio Coutinho, depois veio o Tele. Até o Tele e lá ver era difícil. Então, foi uma opção. Uma opção que eu fiz, mas com uma certa tristeza, uma certa amargura no meu coração, a gente tem que abandonar a seleção brasileira. Agora, Joarim, você falou uma coisa aí, que era uma época diferente. E era difícil jogar na seleção, porque tinha muita gente boa em vários times. E hoje é mais fácil você jogar se estiver fora, né? E inverteu a coisa. O cara vai jogar no Shakhtar e já é na seleção brasileira, né? Aí o Lucas Verinho o tempo todo aqui nunca foi. É o sal do Atlântico, né? O cara dá uma temperada no sal, no sal do Atlântico, vai para a seleção. Mas você, eu estava falando no início, Joarim, você, é claro, como Santista, eu adorava você, os gols que você fazia, a sua história. Mas você me emocionou... Eu, o Santista, adorava? É, é verdade. Mas você me emocionou num momento também da sua pessoa, né? O seu lado humano. Quando você estava jogando na Itália. Eu já estava em São Paulo, trabalhando. E aconteceu um terremoto lá. E o Joari teve uma participação especial, vamos dizer assim, na ajuda humanitária. E foi um dos momentos terríveis para quem estava na Itália. E esse brasileirinho aí, vou chamar assim, né? Até pelo nosso tamanho, né, Joari? É, tem razão. A gente não faz sombra em ninguém, né? Ninguém, ninguém. A gente vai por baixo. Mas é verdade que naquele momento você emocionou muita gente. Porque dizem que o repórter não deve se envolver com a notícia. Mas a gente é humano, né? Assim como vocês também. E eu queria que você falasse um pouquinho daquele momento tão difícil e, na verdade, tão especial para a sua vida. Porque é um momento até de crescimento, apesar da tragédia. Não, para mim foi um momento especial mesmo. Um momento especial porque foi meu primeiro ano de Avelino. E eu, na minha vida, nunca tinha ouvido, nem sabia dizer o que era terremoto. Para dizer tremor de terra, essas coisas. Nós somos brasileiros. No Brasil, a gente dificilmente vê isso. Então, no dia, no dia mesmo, foi no dia 20 de novembro, 23 de novembro, 23 de novembro, de 1980. E nós tínhamos jogado em casa contra o Ascoli. E o Avelino nunca, na história do Avelino, tinha ganho um jogo de Série A de quatro gols de diferença. Nós já temos quatro a um, quatro a dois neles, uma coisa assim. Eu fiz dois gols nesse jogo. Aí, depois, eu combinei com o meu goleiro Tacone e o meio, o Vinhola, a gente jantar no restaurante que nós íamos todos os domingos, que é o Málaga, que é do meu compadre Sabatino, que batizou minha filha depois. Aí, tudo bem, eu fui para casa para tomar um banho. Eu tinha um programa chamado Noventésimo Minuto, que nós esperávamos para ver que esse programa passava todos os lances, todos os jogos da rodada. Tinha negócio da loteria, então, ia passando a loteria e os jogos. E eu estava louco em casa, deitado, depois tomou banho, deitado na cama, esperando para ver. E, de repente, começa a tremer tudo, aquele estrondo, aquela coisa tremendo tudo, uma correria tremenda, eu preocupado. Era a geladeira que saía do lugar, que ia bater lá na parede. Uma confusão, gente. Era um dos piores momentos da minha vida. Aí, eu desci. Quando eu desci, o que eu vi, o estrago que eu vi, tocou muito, sabe? Ver famílias destroçadas, mães chorando, prédio caindo. Aí, a única coisa que eu podia fazer naquela hora, gente, era ajudar. Ajudar. E como é que eu vou ajudar? Eu não sou bombeiro, não sou enfermeiro, não sou nada. Vamos ajudar a meter a mão, tirar um pouco desses concretos que caiu. Vamos juntar aqui, pegar rapaziada, ver os amigos, está todo mundo. Vamos juntar um pouquinho aqui, vamos comprar água, vamos comprar mantimento, vamos levar isso aqui ali, vamos visitar as famílias, vamos juntos. Então, essa foi a minha parte, que eu fiz mesmo, com carinho, com muito amor. Aí, me chamaram para gravar um disco, na época. Falei, rapaz, mas eu não sei cantar. Falei, não, Júlia, ajuda aí. Falei, tudo bem, como é que vai ser o disco? Falei, não, vamos fazer o disco. Esse disco vai, todo o que foi arrecadado, vai ser para o pessoal ter remontado. Vai ser para ser dividido entre eles. Eu falei, se for assim, eu faço. Se não for assim, eu não faço. Se for para vender uma cópia, eu não quero. Agora, se for para fazer, para ajudar a família dos terremotados, sobreviventes, vocês podem contar comigo. E, graças a Deus, graças a Deus mesmo, fizemos, a coisa caminhou bem. Depois, nós voltamos a jogar. E as pessoas, gente, tem certas cenas que ela... Eu estou te falando de 1980, hein? Tem cenas que ela te marca para o resto da vida. E aconteceu uma comigo, com o meu capitão, na época. A gente está indo pela rua, a mãe, cara, a mãe, com praticamente o filho morto ali chorando, a gente passando para dar uma ajuda. Ela olhava para nós e dizia para ele, em Avelinez, no dialeto, né? Totô, Totô, aí que grande partida, Bia Mufato. Quer dizer, que grande jogo nós fizemos. Ela, mesmo ali naquela situação, para tu ver como é que era a ligação desse povo com o Avelino, com o clube. Foi então isso aí para nós. Aí, filho, depois que recuperamos, fomos embora da cidade, fomos jogar fora. Ficamos dois meses jogando fora. Aí nós fizemos um pacto entre nós. Independentemente do que iria acontecer, nós, aquele ano ali, nós íamos nos salvar. Porque não íamos nos salvar por nós, íamos nos salvar por aqueles que perderam seus familiares. E nós saímos com menos cinco pontos, hein? Não tinha negócio de três pontos, não, era dois pontos. Mas saímos com menos cinco pontos e chegamos numa pontuação que, se nós tivéssemos esses cinco pontos, nós íamos, era a primeira vez na história do clube da Copa UEFA. Nós chegamos a cinco pontos menos da Copa UEFA. Então, foi muito marcante mesmo o terremoto. Ali eu aprendi. Ali eu aprendi a ser homem, a crescer como homem, a crescer como pessoa. Esqueci o jogador de futebol. Esse terremoto me ensinou a separar o homem do jogador de futebol. Me emocionou de novo, Serolde. Eu estou aqui, sabe? Porque nessa idade a gente chora fácil, né? A emoção aflora, né? É verdade. Mas é. Ele é tão risonho, com um sorriso tão bonito. Mas essa história que ele já contou milhares de vezes, eu acho que é bom ser recontada para aqueles que não viveram aquele momento. E acho que tudo na vida é fácil. O Joari foi, sabe, de uma destreza, de uma humanidade. E eu sei porque estive várias vezes depois da Itália a trabalho, né? Porque eu não tenho dinheiro para ficar viajando. Mas eu era repórter da Jovem Pan. Eu fiz o Serolde também. A gente aproveitava. Há controvérsias nessa história. Mas tudo são. E na região ali, ô Joari, quando eu falo seu nome, puxa vida. Eu devia falar assim, eu sou amigo do Joari. Aí os caras iam dar tudo de graça para mim. Mas realmente, brincadeira à parte. Mas se falar de você, daquele pessoal daquela época, eles têm um respeito. E pessoas que muitos já morreram, inclusive, depois, né? Mas a geração que ficou, há um respeito. E é isso que eu só acho. Vou até roubar o momento do Serolde que ia fazer a pergunta. Depois você faz duas, viu, Serolde? E hoje, por exemplo, se você voltar lá, é isso que eu senti como brasileiro. Você também sente? Ou seja, as pessoas te abraçam de alguma forma? Ou seja, olham para você e falam, nossa, esse cara é nosso. É mais ou menos isso. Eu voltei em novembro do ano passado, que eu fui para lá, né? Montar umas academias para o Santos Futebol Clube antes da pandemia estourar lá. Eu peguei a primeira andada da pandemia, eu peguei lá. Quando estourou tudo, eu estava lá, lá em Lod. E depois que foi, depois de três meses, liberaram, então nós começamos a viajar. Montamos uma em Milão, uma em Lod, montamos uma em Roma e montamos uma em Avelino. Só que eu cheguei em Avelino, no dia que eu ia montar, eu ia para um hotel em Michassi, que é uma província ali de Avelino. E nós chegamos lá, já era dez horas da noite, nove e pouca da noite. E se tu conhece, ela sabe. A cidade dizia pequena, não tem restaurante, muito restaurante, aquela coisa. Mas tinha um restaurante de um companheiro amigo do presidente do clube lá, que nós íamos fazer, do Alberto. E ele falou, olha lá, é tipo de uma churrascaria. Vamos comer lá? Vamos. Aí o filho da presidenta ligou para lá. O cara falou, não, mas eu estou fechando, rapaz. Não, hoje é sábado. Não, eu estou fechando. Ela falou, mas é dez horas da noite. Não, eu estou fechando. Não tem, não. Hoje não dá. Ele falou assim, me ajuda. Eu estou escutando ele falar do telefone italiano. Me ajuda. Ele falou, por quê? Rapaz, é que eu estou com um cara aqui. Eu falei para ele que ele ia comer carne, que eu prometi para ele. Aí ele falou, não, mas eu não posso falar. Rapaz, o joarim está aqui. Quem? Quem? O joarim? Não, pelo amor de Deus, está aberto. Tu traz ele aqui. Não, não leva ele para o lugar. Tu traz ele aqui. Eu mesmo vou para a Braseira. Eu vou para a Joarim. Eu não quero. Aí nós fomos. Nós chegamos lá, cara. O cara que estava comigo, o brasileiro que estava comigo, o Dereck, que era o dono da empresa, ele se emocionou, cara. Se emocionou. Porque nós chegamos e meu telefone tocou. Eu fiquei para trás para atender o telefone. Então, eu estava atendendo o conversão, eles estão me entrando. Entrou ele e o menino, o filho da presidenteza. Deu o abraço no cara, cumprimentou, apresentou o Dereck, o Dereck foi entrar. E quando ele me viu, isso é brincadeira, quando ele me viu, ele se ajoelhou. Mas ele se ajoelhou. Eu falei, por que está acontecendo aqui? Ele, pelo amor de Deus, o que é isso? Oh, Dio, graça e graça. E hoje, conosco, o Joari, olha que legal, que pio belo, legal, que legal. Eu falei, para com isso, rapaz, não tem nada. Então, até hoje tem essa coisa, foi aquilo que tu falou. É o respeito, né, galera? Isso tem um respeito muito grande mesmo. Não é que a gente fez nada de extraordinário. Fizemos dois anos lá, mas foi dois anos, graças a Deus, muito bem feito. Fomos artilheiros do time, no campeonato, nesses dois anos. saímos de lá deixando grandes amizades, voltamos a trabalhar lá nas categorias de base. Então, hoje o diretor de futebol era o meu ex-capitão. Já conversamos várias vezes, inclusive houve uma tentativa agora deles me levarem de volta para comandar a primavera. Só não fizeram porque já tinham coisa na frente. Então, existe umas coisas, uma lidação entre eu, avelino sociedade, entre eu, avelino cidade, que marca muito, sabe? Porque eu sempre digo uma coisa, as pessoas não entendem quando eu digo isso. Nós temos que saber diferenciar o homem do jogador, porque o jogador para, o homem continua. Eu sempre procurei viver a vida como homem. Você diz do porto, eu chego no porto, sou respeitado no porto, sou porque nunca fechei uma porta. Eu tratava meio faxineiro da mesma maneira que eu tratava o presidente, com o mesmo sorriso, com a mesma brincadeira, com o mesmo respeito. Claro, cada um deu no seu respeito. Eu não ia brincar com o presidente como eu brincava com o faxineiro, mas eu brincava com o faxineiro. Não é que eu passava por ele, não dava nem bom dia. Eu parava, abraçava, tirava onda, às vezes levava um café, eu comprava alguma coisa, chegava no presidente, entrava na sala do presidente, ia tomar café do pinto da costa. Então, tem essas coisas. E eu te digo, talvez o Juari, isso aqui não é crítica, não é nada, não. É que a gente sente, meus filhos falam muito disso para mim, que o reconhecimento, a coisa que eu tenho lá fora, não é igual ao Brasil, não é igual ao Santos. Pode falar em Santos, não é igual ao Santos. Eu avenido militar, como se eu fosse cria, nascido lá. No Porto, é como eu nascido lá. Entro na Inter de Milão, tem as portas abertas, não acho que vai querer. Até hoje eu tenho contato com esse povo. Então, essas alegrias, isso aqui poderia me proporcionar, é quem? Deus e o futebol. Deus me deu essa possibilidade, o futebol proporcionou. Então, eu sou um cara feliz, com 62 anos, fiz uma carreira, não sei se foi extraordinária, mas foi boa. Foi, foi ótimo. Foi extraordinária, foi linda. Eu não sei, eu humilde, eu não sei se foi extraordinária. Eu não sei se foi bom de Liga das Europas contra o Bayern de Munique, eu só fui campeão português, campeão no Santos, tem a história de Avenino, eu joguei em Avenino, na Cremonese, na Internacional, você é um cara masculino, você é um grande ídolo, e está mostrando, não só ídolo no futebol, mas como ser humano. Você é um cara que a gente tem que aplaudir também como ser humano. Isso sem sombra de dúvida. E uma coisa que eu preciso falar para você, é essa história de que, ah, não sei cantar, ó, o Serginho Chulapa não cantava nada, gravou disco. que ninguém não soube. Você não vai falar do Pelé, não, né? O Pelé! Mas tudo bem. O Sócrates, o Sócrates, o Sócrates, certamente. Meu Deus! Miro, miro! Miro, miro! Agora, eu queria falar também um pouquinho, porque eu conheço, graças a Deus, também, vários lugares que você passou, mas eu fui para o Porto e fui no futebol clube do Porto. Fui no estádio do Dregão. Dregão! E, como uma coincidência, entrei lá, existe uma área lá, como se fosse uma loja, e tem o histórico, o futebol clube do Porto. Meu sogro é português. E, andando por lá, aparece a foto do time, que foi campeão em 87, e o meu sogro, querendo lá de gostoso. Esse daqui é meu conterrâneo, João Pinto. João Pinto, esse não sei o quê. Aí, eu só olhando, falei, está chegando naquele pequeno... Aí, ele ficou, esse... Eu falei, esse é brasileiro. Olha, como brasileiro? Falei, ele só fez o gol do título. Quando eu falei, o seu nome, o cara falou para o meu sogro, ó, você não conhece-se? A história do Ju ali. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho o que você virou. Você é um ídolo lá. Tem até corte de jornal na parede lá, falando a respeito do Juari, viu, cartão? Que beleza. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. E, ó, afinal, tudo bem, o time do Porto era bom, mas olha só os caras que jogavam contra ele. Rummelig, Lothar, Matheus, esse tal de Hans Flick aí, que era técnico do Baile Munique, era titular contra ele. Quanto é que... Era o lateral direito. Ele era o lateral direito. Era o Paf, ele, o Brenner, o Munique, o Gantale, o... Ronis, o centroavante, que foi presidente do Bayern também. É o Porto. Essa história da final é legal. É legal porque não era para me jogar aquela final. Eu estava machucado com o turnuzelo. Eu tive que tomar três infiltrações para jogar. Tomei uma quando nós saímos do Porto no domingo, tomei uma outra na segunda-feira e na outra na quarta. Para a gente poder jogar, porque tinha muita dor no turnuzelo. Mas aí o Arthur Jorge, o Arthur Jorge, ele era um cara... É um cara... Aquela coisa. Não adianta você ter um baita grupo na mão. Você tem que saber lidar com esse grupo. E o Arthur Jorge sabia lidar com aquele grupo. ele sabia que o Futre não adianta brigar e discutir com o Futre. Então, o que ele fazia? Ele não falava com o Futre. Ele fazia como que nós, nós, jogadores, fôssemos falar com o Futre. Nós íamos buscar o Futre para treinar. Tinha dia que o Futre não aparecia para treinar. Ele falava assim para ele. O miúdo não veio. Opa, o gajo não veio. Quem é que vai buscar o gajo? Vamos lá buscar o Futre. Então, ele tinha essa coisa. Ele sabia lidar. E ele falou para mim, falou assim, Joríde, como é que você está? Eu falei, professor, eu estou meio baleado. o tornozelo dói. Ele falou, nós não temos chance. Ou melhor, nós só temos uma chance para ganhar esse título. Falei, qual? Você. Eu falei, mas por que o Arthur? Ele falou, não, porque eu fui ver o Bayern duas vezes. O Bayern é um baita montinho. Só que, no último 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos de jogo, ele cansa. Porque ele é um time pesado, é um time forte. É a velocidade, ele não aguenta. Então, é aí que tu vai entrar e vai ganhar um jogo para mim. Falei, tudo bem, mas o senhor sabe como é que eu estou. Ele falou, eu sei. Tá bom, aí vamos para Viena. Chegamos em Viena. E no dia do jogo em Viena, no dia da final, ele teve, baixou não, era uma determinação mesmo da comissão técnica. Ninguém podia sair dos quartos depois do almoço. Eu estava todo molhado dentro do quarto. Por quê? A gente ligava a televisão, eu só via jogo do Bayern. Porque ele mandou colocar só jogo do Bayern nos nossos quartos. não tinha mais nada. Não adianta querer ver filme, não adianta tudo. Tu tinha que ver aqueles alemão o dia inteiro. Aí eu falei, falei para o, não lembro se é o Kim, alguém que estava comigo no quarto, falei, vou dar uma volta. As caras, aí não vai não. Ah, eu vou dar uma volta. Não, não vai não, eu não vou dar uma volta. Aí fui, desci. Mas, rapaz, eu dei um azar que você nem imagina. Essa história ninguém sabe, Vocês vão trazer a exclusiva, ninguém sabe dessa história. Aí eu dei um azar por quê? Não sei ler dinamarquês, de dinamarquês não, era em Viena, austríaco lá. Não sei ler aquele bagulho lá. Eu estou doido para ir no banheiro. Pô, Deus não está indo no banheiro, mano. Aí entrei, já fui entrando, entrei numa porta, não caí dentro de uma sauna mista, rapaz, onde tinha mulher e homem lá. Eu dei um azar, mas sabe como é que eu dei um azar? Que quando eu estou saindo, passa o Otávio, que era auxiliar técnico. A impressão que dá qual é? Que eu estava dentro da sauna. Rapaz, ele só não me xingou de branco. Aí me levou para o Arthur, para o quarto do Arthur, três e pouca da tarde. Aí o Arthur me xingou de tudo. Tu não vai jogar seu gajo, seu desgraciado, seu filho. Eu falei, meu Deus do céu, estou quieto, estou errado, né? Aí o Arthur Jorge falou assim, Otávio, chama o presidente lá. Aí veio o Pinto da Costa, porque o Pinto da Costa era um paizão também, era um cara que gostava muito de mim, ainda gosta até hoje. Aí começou a explicar, eu tentando explicar para o Arthur que eu não estava de sacanagem, que o Arthur foi ali mesmo. Aí o Arthur me falou assim, não, o senhor está vendo, presidente, estou contando com esse gajo, aí o que ele apronta? Aí o Pinto da Costa olhou e falou assim, Arthur, presta atenção, você conta com ele mesmo? Eu conto. Você confia nele? Confia. Então, vamos fazer o seguinte, ninguém fica sabendo de nada. Leva ele para o jogo, depois do jogo, nós vamos conversar. Entendeu o seu joarinho? Falei assim, senhor presidente, foi para o quarto. Aí não falou mais comigo, Arthur, não falou mais. Aí o jogo começou, faltava 15 minutos para acabar. Ele de costa, de costa, olhando para o campo, ele não olhou para mim, olhando para o campo. Ele de costa falou assim, Nota. Aí o Nota levantou, aquece o joarinho. Aí o Nota olhou para o lado, falou, pô, falta 15 minutos, não aqueci nada. Falou, aquece o joarinho. Aí ele mandou levantar, eu estou lá levantando, estou aquecendo. Falei, caramba, ele vai me botar no sufoco desse? E ele nada. Aí acabou o jogo. Falei, porra, cara, fez aquecer 15 minutos, vamos para o Vechiari, vamos para o Vechiari. Aí chegamos no Vechiari, 1x0, com os caras nervosizados, nós estávamos realmente muito nervosos todos, falando para caramba, ele entrou. Então, aí eu te digo, ele ganhou a Copa, ele ganhou a Copa Europeia ali, ele ganhou a Copa dos Campeões ali. Ele não deu um grito, não falou nada. A única coisa que ele perguntou para nós, qual a idade de vocês? Ele foi perguntando de um por um. 28, 29, 30, 19, 18, e foi indo. 25, todos. Aí ele veio e falou assim, pá, eu tenho 45. Hoje, aqui, é a única e última oportunidade que nós temos para entrar para a história do futebol mundial. porque ser campeão português, nós somos. Seria campeão português, nós somos. Agora, ser campeão europeu, vai ser só essa, então vocês vão lá e voltam e jogam de porto. O Juari vai entrar. Aí ele chamou, falou lá o que ele queria. Rapaz, quando nós voltamos no segundo tempo, aconteceu exatamente aquilo que ele tinha programado. O Baia deu uma grinada, desceu, os caras não aguentavam mais, aí nós começamos na correria, aí foi bola para cá, a bola para lá, aí empatamos, viramos o jogo, poderíamos ter feito o terceiro gol, enfim, foi tudo aquilo. E a coisa linda disso tudo, que acabou o jogo, eu estou vendo uma correria danada, eu fui direto do Vixeira que eu queria ir embora. Sabe, não caiu a ficha que nós tínhamos sido campeão europeu. A minha ficha, nesse dia, caiu dentro do avião. Quando nós estávamos na volta do avião, que estava todo mundo segurando a taça, comemorando, aí o João Pinto estava do meu lado e falou assim, o que foi? Eu falei, eu quero chegar em casa, saudade da família, ele falou, nego, neguinho, para para pensar, cara, nós somos campeões europeus e tu fez o gol da final. Aí foi que a ficha caiu, eu falei, pô, caramba, eu na minha vida, nunca imaginei, se alguém falasse para mim, se a cigana lê esse meu destino, aquele negócio da cigana, que ela lê o destino, lê esse minha palma da mão, que ela dissesse ali, você vai ser campeão europeu, vai dar um tapa na cara dela na hora, vai, 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 vai enganar outro. Então, aí foi assim, a história foi essa, cara, e o Porto, tem o amor pelo Porto, tem esse carinho. Eu fiquei quatro anos no Porto, juntamente com eles, então, eu fui em 85, cheguei lá em 85, saí em 89, praticamente. Então, sempre com o Pinto da Costa, o Jorge, com todo o pessoal, eu tenho, eu tenho um carinho, eu tenho, eles também, tem um carinho muito grande por mim, é aquela coisa, vocês sabem, eu acho que você só vai colher aquilo que você plantar. Se você plantar espinho, você não pode colher rosa. Não tem jeito. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, bem indiscreta. Olha lá. Quando chegou na cidade do Porto, não teve nenhuma festa em Saula Mista, não, né? Da final? Não, depois, quando chegou na cidade do Porto, o Pinto da Costa não falou, opa, vamos para Saula, nada disso. Não, 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 esqueceu. Ela até falou assim, na próxima vez, você me leva. Não, eu não fui, presidente. Jorri, muita gente esquece disso, mas quem fazia parte daquele eneco era o Walter Casagrande. Sim, 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 Walter Casagrande. O Casagrande, nessa história toda, ele sabia desse remelê da salva, não? Não, ninguém sabia, só sabia eu, Arthur, eu, Arthur, presidente, e o Otávio, ninguém. O Casa estava voltando de uma contusão que ele teve na canela, uma fratura na canela, de estresse. Ainda tinha o Celso Zagueirão, o Celso Negão, que era do Vasco, que chutava pra caramba. Dava muito. Uma peça muito importante. Eu e o Casa, a gente se dava muito bem, cara. O Casa é um cara sensacional. O Casa é de graça. O Casa... Mas ninguém sabia. Vocês já imaginam se alguém ficar sabendo? Aí, se alguém ficar sabendo, a gente pede como é que fica o negócio? Olha, Cortarouro, quando você quiser guardar um segredo, conta com o Juari Pinto da Costa. Arthur Jorge. Esses não contam pra ninguém. Mas aí que está, né, Seródio? Eles contrariaram até a nossa máxima, né? Porque diz que não há segredo de dois. Daí de três e não vazou, né? Virou em três. Você citou um cara aí que eu ia perguntar pra você, Juari. Aliás, vou perguntar de dois zagueiros. E de zagueiro você conhece, porque você cansou de cansar zagueiros, como eu disse no começo. Um é o Celso, que eu achava um zagueiro excepcional. Se joga hoje a seleção brasileira, Um fez carreira também na Espanha. Um jogador extraordinário que foi campeão com vocês. E tem história mesmo, né? Coisa que brasileiro devia saber mais e às vezes não sabe. E o outro é esse Alguenthaler, que, embora tenha caído de produção no segundo tempo, mas o jogador bom, o Juan, que jogou no Flamengo, ele trabalhou na Alemanha, lá no time alemão, e o técnico era o Alguenthaler. E uma dessas coberturas de seleção, ele falou assim, de vez em quando ele brinca com a gente, o que esse cara joga é brincadeira. E eu lembro dele jogando e realmente achava um grande zagueiro. Então, fale um pouco mais do Celso, que é nosso, que eu gosto muito, muita gente nem sabe o que esse cara jogou de bola. e esse Alguenthaler, que realmente, meu Deus do céu, nem parecia alemão. Era zagueirão, mas tinha uma qualidade incrível. O Celso, o Celso, ele fez uma dupla extraordinária. E veja bem, para ter uma ideia, ele chegou no Porto, a dupla de zagueiro do Porto era Lima Pereira e Eurico. Eurico eram os dois zagueiros centrais da seleção portuguesa, Eurico e Lima Pereira. O Eurico deu o azar, quebrou, houve uma fratura na perna, e entrou o Celso. Enfim, nunca mais saiu o Celso. Aí tinha que ser Celso e mais um. Então, o Arthur Jorge escolhia. Ou era o Lima Pereira, ou era o Eduardo Luiz, ou era o Eurico. Mas o Celso não tocava. Porque o Celso, hoje, você vê que todos os treinadores hoje, é moderno, modernizou o futebol. Eles querem que os zagueiros saiam jogando, saiam de trás, com essa bola. O Celso já fazia isso. O Celso fazia lançamento de 40 metros. O Celso, se você for ver bem, no segundo gol, no gol da vitória, o Celso coloca o Madi, praticamente, livre, um contra um. Mas lá da intermediária, da nossa intermediária, ele cruza a bola, do lado direito, pro lado esquerdo, no lançamento precioso, a bola bate no pé do Madi, aí o Madi balança, o Madi balança pra cá, balança pra lá, e balança de novo. E aquele cara que cai sentado, lá é o tal do Flick, que hoje é o treinador do bairro, é do bairro da seleção, tá lembrando? É ele que é o tal do Flick, que o Madi deixa ele lá bebinho e aí sai o gol. Então, o Celso tinha essa característica, sabia fazer bem a cobertura, batia quando precisava bater, jogava quando precisava jogar, batia bem falta, batia bem pênalti, sabia sair jogando. O Celso não errava um passo. O zagueiro que dificilmente errava um passo era o Celso. Só o Guentari, gente, eu tive o prazer de jogar um jogo só com o Beckenbauer, despedida do Pelé, lá no... em Nova York. No Cosmos. No Cosmos. E o Beckenbauer jogava no Cosmos na época. E o Beckenbauer, vocês são mais de dúvida, pra mim, na minha opinião, ao lado do falecido Xireia e o Kroll, foram os maiores líberos que eu vi jogar. Franco Baresi, Kroll e Xireia, Beckenbauer. E o Guentari é nesse estilo, estilo Beckenbauer. Não dava chutão, cabeça em pé, saia lá de trás jogando bonito. Esse era zagueiro que hoje ia deitar e rolar. Com esse negócio de que... Esse zagueiro ia deitar e rolar porque sabiam sair na época. Naquela época. Já saiam com a bola jogando, com inteligência incrível. E eles hoje iam deitar e rolar. E ele tinha uma coisa que era uma... Eu prezo muito nisso, nos defensores. Ele sabia, eu não sei, o tempo que ele tinha da cobertura. Não é o tempo da bola, o tempo da cobertura. São duas coisas diferentes. O tempo da bola é um, o tempo da cobertura é outro. Se você tiver o tempo da bola, não tiver o tempo da cobertura, tu tá morto. Ele não, ele sabia as duas coisas. Ele sabia o momento que dava aquela cobertura no companheiro, sabia o momento que aquela chegada na bola era um zagueiro extraordinário. Foi um zagueiro extraordinário. Tanto é que um anjo te falou, né? Pô, quando ele treina aqui, quando ele treina, a gente fica até com vergonha de tocar na bola. Era que nem nós quando o Pelé tava perto da gente. Quando o Pelé treinava, ninguém queria tocar na bola. Dá a bola pra ele. Vai querer discutir de bola com esse homem aí, com esse desumano. Pô, não dá pra discutir de bola com ele. Deixa ele aí. Essas coisas. Que nem o Brasil, eu vou dizer um zagueiro aqui, eu admiro muito. Admiro, admirei muito, cara. E foi um dos piores zagueiros que eu enfrentei, que eu tive que jogar contra. Dois. Um brasileiro e um italiano. O italiano, o Bjergbo, que foi do Como, foi da seleção italiana e da Juventus. E no Brasil, o Amaral. Ele não dava pra jogar contra o Amaral. O Joãozinho me arrebentava. Era o zagueiro mais chato que eu já vi na minha vida. Ele não me batia, nunca me deu um pontapé, mas eu não conseguia diblar o Amaral. O Amaral ia pra trás, ia pra trás, ia pra trás, ia pra trás. Quando eu ia pra cima dele, já tava dentro da área, eu não tinha mais pra onde ir. Eu tinha que parar e olhar pra ele. O Amaral não conseguia. O Amaral foi com a pedra no meu sapato, aquele jogando que ele guia. Que legal, né? Ele tá falando histórias maravilhosas. E eu quero dizer, eu brinquei aqui na abertura, que o Palmeiras não tem Mundial, mas o Juari tem. O Juari, só pra você ter uma ideia, o Mundial, ele persegue treinadores, cara. Que jogar, o técnico do Penharol era um tal de Oscar Tavares, que você já ouviu falar em algum lugar. Tá vivo até hoje. Ele e o Tutankham fizeram uma parceria incrível. E, além disso, tinha o Diego Aguirre, que também virou treinador e jogava no Penharol contra o Porto do Juari. Aí, campeão Mundial, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, porque quando fala de título de Mundial, tem muita gente aí que vai procurar no Google o que significa. Você sabe bem como que é. Rapaz, eu acho que... Não, é aquilo que tu falou, vocês falaram, gente. Eu nunca imaginei que Deus ia me dar essa possibilidade, essa oportunidade. Deu honra e glorifico a Deus, porque Deus me deu condições de chegar a esses títulos todos, chegar a conquistar essas coisas. E aquele jogo ali do Penharol estava uma neve terrível, você lembra? Uma neve e nós não estávamos acostumados a jogar na neve. Mas acho que eles também não, eles sofreram mais do que a gente. Pelo menos lá em Portugal tinha uma nevinha pra alguma coisa. Eles e nós não estávamos acostumados. Mas foi um jogo duro, foi um jogo difícil, foi um jogo complicado, que o Madi até que decidiu o jogo depois, que o Madi era o jogador que desequilibrava, ele teve o futre. Então, a gente, no desespero, a gente falou assim, toca nos dois. Aí, quando a coisa, eles começavam a desequilibrar, aí, quando a coisa era pra estourar de vez, aí vinha eu, né? Vamos estourar com tudo. Aí, meu Jory, o Jory estoura com tudo, eles começavam o serviço e eu terminava. Mas foi uma emoção muito grande. Qual é a emoção maior nisso tudo? Deixa eu ver a importância. Que foi o primeiro título da história do Porto. Isso é que foi o fundamental. Por quê? O Porto estava numa fase que o Porto estava crescendo em Portugal. Tinha chegado um ano antes, numa final, Deus que me perdoe a expressão, até aquela maldita final, que o Porto perdeu para a Juventus, onde morreu muita gente. Então, ficou com esse trauma. E o Porto estava crescendo, estava crescendo, mas ainda não era um clube de ponta na Europa. Não era um clube que tinha o seu nome escrito mesmo no futebol europeu. Então, a partir do momento que o Porto, naquele ano, que naquele ano o Porto ganhou tudo, hein? O Porto, naquele ano ali, tudo que foi troféu internacional que o Porto disputou, o Porto ganhou. O Porto foi, nós fomos campeão europeu, campeão mundial e campeão da Supercopa Europeia. Então, você vê, os títulos mais importantes, vocês sabem, no futebol europeu são os títulos mais importantes. O título nacional, que muitos clubes, muitos países que o título nacional não conta tanto como a Supertaça Europeia e a Copa dos Campeões. Então, esses são os títulos. E o Porto, esse ano, naquele ano, ganhou. E ali começou o marco, o crescimento do Porto, porque o Pinto da Costa, ele falava isso para a gente, o sonho dele era fazer um estádio próprio para o Porto, os dragões. Então, ele derrubou as antas para fazer os dragões, que as antas também eram um estádio respeitável, todo mundo tinha medo, mas o sonho dele era dar aquilo ali. Então, ali começou essa arrancada. Então, a alegria nossa é saber que nós, nós, aquele grupo todo, colocamos a pedra fundamental na construção. Hoje, aquilo que é o Porto, começou com a gente lá atrás. É isso? Isso é lindo? Por quê? Porque eles lá reconhecem isso. Eles têm reconhecimento disso, da nossa importância na passagem da história do clube. E é verdade. Você vai hoje ao Porto, o senhor Erode já esteve lá, eu também. Realmente, há muito respeito a tapete vermelho para esses caras, porque realmente é essa. A última vez que fui ao Porto, eu fiquei bêbado lá. Não sei por quê, acho que o vinho lá é bom. E vinho de Porto é aperitivo só, né? É o vinho do Porto. Eu aqui em casa, a minha filha, eu ganhei, vou contar essa historinha rápida, viu, senhor Erode? Eu ganhei um vinho do Porto, bom da minha filha, no Natal, há muito tempo. E eu comecei a beber com o meu gerro e acabei ficando bêbado e não vi o ano passar. Dormi, né? Dormi no sofá. Quer dizer, a minha mulher ficou pê da vida, aquela coisa toda. Aí a gente foi para o Porto, depois de um tempo, a gente foi para a Europa, vamos lá, Portugal. Chegamos no Porto, que é uma cidade maravilhosa, minha mulher adorou. Aí fomos daquelas adegas, daquelas vinícolas lá para fazer aqueles passeios, não pode deixar de fazer, né? Depois de ir no estádio lá do Porto. Aí chegamos lá, tinha um guia que falava, o português de lá, explicando, não, porque o vinho do Porto, um aperitivo, ou depois da comida. A minha mulher falava assim, está vendo, tonto? Está vendo, seu burro? Aprendeu? Mas fazer o quê? É assim que a gente aprende. Eu adoro aquilo lá. Olha, caminhando já para o final da entrevista, viu, Juarinho, você perdeu... Na verdade, não perdemos, não ganhamos essa hora, né? Para nos divertirmos um pouquinho mais. Eu queria que você falasse, você citou a sua camisa aí, a bandeirinha, que você tem trabalhado também de uma outra forma, ajudando pessoas, ou seja, você está abrindo espaço para as pessoas. Eu queria que você falasse o que você está fazendo, contasse um pouquinho mais dessa coisa bonita que está na sua camisa aí, falasse dos seus filhos, da sua família. Acho que você também, como eu, já tomou as vacinas, né? Que a gente tem que tomar. Já, já. Tomou as duas, já estou indo para a terceira. É, eu também. Não dá para brincar com esse bicho aí, não. Então, por favor, fale um pouquinho mais dessa empreitada que você tem aí, Joarim. Não, o problema é que você sabe, né? Até o mês de junho, nós estávamos no Santos, éramos treinadores do Sub-13, e mais uma vez eu entrei para a história do clube, que eu fui o único treinador mandado embora sem ter dado um treino. Os treinos eu tinha que dar pela internet. Como eu não gosto de internet, eu fui mandado embora. Entrei para a história do clube, hein? Foi isso aí, tem que estar lá no meu ral, no meu arquivo. No currículo. Mas eu já tinha esse projeto há um ano e meio. Vem a pandemia, nós tivemos que dar uma parada no projeto, e agora não, agora eu estou de cabeça nele, que é o projeto Joari, Eterno Menino da Vila. E nós estávamos com ele aqui, presidente prudente, estamos com ele aqui. O projeto, ele é um projeto feito na formação de jogadores. Qual que é a formação de jogadores? de trabalhar com 15 garotos de 12, 15 garotos de 13, 15 garotos de 14, 15 garotos de 15, com a média de 60 jogadores. Por quê? Porque nós vamos formar o jogador. Muitos clubes não querem mais formar, eles querem o jogador pronto. Se eles querem o jogador pronto, eles não têm mais essa preocupação em formar. Porque o que acontece hoje nos clubes grandes, o menino de 13 anos já tem que saber coisas, o tal de um modelo tático, o modelo não sei o quê, ele tem que saber. Isso não. Nós temos que procurar primeiro aprimorar esses meninos. Porque depois ele chega no 17 e no 20, não sabe passar como está isso. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Não sabe passar uma bola, se ele é direito, não sabe chutar com a esquerda, não sabe cabecear. E tem gente no profissional que não sabe bater nem lateral. Isso é o fundamento. Não, não estou mentindo, gente. Eu vejo, vocês veem futebol. Vocês veem futebol. Então, isso são fundamentos, são fundamentos, são esses que nós, com esses meninos, iremos fazer. É um projeto que não tem custo nenhum para o menino. Estamos correndo atrás de apoiadores, de patrocinadores. Temos umas despesas mensais. Estamos juntando alguns amigos, amigos colaboradores para dar continuidade. Já alugamos aqui um centro de treinamento aqui, onde nós temos um campo, um gramado, umas quatro quadras sintéticas. Estou procurando a situação para me transferir definitivamente para o presidente Prudente, porque aqui vai ser a base. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estive conversando com o Márcio Rossini, terça-feira, a região, aqui a região dele, ainda é celeiro de craque, ainda tem jogadores. Muitos meninos que não têm oportunidade. Por que não têm oportunidade? Porque eles vão fazer uma avaliação no clube. quem está no clube querem que eles cheguem lá igual ao que eles têm lá. E não vão chegar lá igual ao que eles têm. Porque não tem como. Tem garoto que está no Santos, por exemplo, três, quatro anos no Santos, não tem como um menino que vem de uma escolinha ser igual àquele. Tem o mesmo potencial, vou dizer, o mesmo... Não a qualidade, eu quero dizer, o grau que tem aquele outro que está lá três anos. Mas se ele chega numa condição de... te colocar em pensar se dispensa ou não o menino, tu tem que mandar o que você tem embora. Porque se não tem três anos de clube e chega igual ao que você tem, então isso aí não vai te dar mais nada. Mas muita gente analisa diferente. Não dá uma oportunidade, não olha o menino. Então nós estamos trabalhando em cima disso. Então nós estamos conversando, estamos montando, estamos correndo atrás dos apoiadores. Vamos começar mês que vem com as avaliações. Vamos fazer... Até as nossas avaliações é diferente. Por quê? É 22 jogadores por categoria. Não tem negócio de botar 80, 2 mil, não. Deu aquele número de 22 jogadores. Dois laterais direitos, dois laterais esquerdos, dois centrais, quatro centrais, quatro volantes. Quer dizer, deu 22. Não tem mais avaliação. Vai ficar a avaliação daqui a dois meses. E dali nós vamos... Então, esse é o projeto de um ano de vila. Estamos fazendo camisas promocionais, estamos vendendo essas camisas. Enfim, graças a Deus, está caminhando. Fui avô agora, sexta-feira passada, nasceu uma sétima neta, aluna. Sétima. Sétima neta. Na casa está complicado. Eu falei para os caras lá, estão na hora de equilibrar um pouco. Eu tenho quatro milhão e três homens, ninguém quer jogar bola. Vou montar um time de salão. Vai ver o que... Bisto lá, vai ver o que vai sair. Mas estou feliz, estou contente. Não estou magoado com ninguém, não estou chateado com ninguém, estou seguindo a minha vida, graças a Deus. Deus está aparecendo na minha vida, está me dando saúde. Eu já estou feliz, sabe por quê? Em passar toda essa pandemia, onde perdemos grandes amigos, perdemos grandes entes queridos, Deus levou muita gente. Então, a gente está vivo, conversando com vocês, fazendo aquilo que a gente gosta, já é um motivo de alegria. Eu sou só admirador. por tudo que você contou aqui, por tudo que eu já conheço da tua história, gosto muito de você, pode ter certeza disso. Obrigado. Eu lembrei de uma coisa agora aqui, mas antes eu quero dar uma... Porque o Quartaruro fica fazendo pose de que foi encher a cara do Natal com vinho do Porto, eu não bebo. Mas eu vou mandar a foto do vinho do Futebol Clube do Porto. Eu comprei o vinho. Para mim, vinho do Porto é do Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto. Agora, Jorim, sabe o que eu lembrei enquanto você estava falando? Eu lembrei de um jogo Santos e Atlético de Madrid, com o tal de Luiz Pereira. Um tal de Luiz Pereira ficou meio traumatizado. Você lembra desse jogo? Era a Copa Cidade de São Paulo, seu nomeado. 77, se não falo a memória. 77. 77. Foi aí que tudo começou, né? Então, o Luiz Pereira falou para! Não, mas a coisa linda a coisa linda foi o seguinte. Eu não ia na bola. Eu não ia na bola porque não tinha jeito. A bola era dele, praticamente. A bola era dele. Eu diminuí. Sabe aquela coisa que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo? Não vai chegar. Porque eu pensei que ele ia dominar para sair jogando. Mas aí ele virou. Deixou ela passar, virar. Ele pensou que o Reina, que era o goleiro, estava saindo. Rapaz, quando ele virou, já deu um tapa na bola. Ele já estava comemorando. Aí ele levantou a mão. Aí quando eu voltei para o campo, ele falou assim, garoto, onde é que você estava que eu não te vi? Eu estava ali. Entendeu o respeito? Eu estava assim no inferno. Pô, você não gostou, vocês vão rir. Vocês vão rir. Brasil e Argentina. Antes de acabar, Brasil e Argentina, Maracanã. E quando está comendo, aí o Zico pegou a bola, me toca na intermediária do meio campo. Eu olhei para frente, só tinha o Passarela. Aí eu dei um tapa na bola, fui para a segunda Passarela. Deu um tapa, Maracanã grandão. Aí o Passarela vem atrás e não consegue chegar. Aí eu escuto depois o Menotti, que era o treinador da Argentina, era o Menotti. Aí o Menotti grita para o Passarela, Daniel, Daniel, a hora de entrar, que passa. Aí eu estou com o Passarela falando assim, Mister, eu tentei dar no meio, mas não achei. Não dá para achar, ele é muito rápido. Eu estou falando... E eu ganhei no gol. O Zico me xingou e tudo quanto é no ônibus. Esse jogo aí, tem umas histórias. Eu vou escrever o meu livro, vou contar essa história. Esse jogo mesmo, no Maracanã. O Zico fez uma jogada linda. Linda. O Zico ia fazer o gol. A bola estava entrando. Eu, Zoião, Zoião de Tambela, nunca tinha feito gol no Maracanã. Não jogava no Maracanã, fui botar o pé. A bola bateu no meu pé e foi para cima do gol. Rapaz, o Zico me xingou tanto. O Zico me xingou tanto. Aí eu falei assim para ele, Galo, Galinho, eu me perdoe. Ele falou, por quê? Pô, tu joga no Maracanã todo dia, eu não jogo. São Paulo, você tem que entrar para a história. Tu entrou para a história. Bela história. Ô, Joari, você está falando uma coisa, você está falando dos jogadores. Histórias maravilhosas, você deve ter mil histórias para contar, né? Eu falo o seguinte, né? Quando participo de programas, as coisas que a gente continua fazendo, né? Que no futebol, hoje o Brasil corre futebol, não joga futebol, né? E, normalmente, o jogador rápido, ele tem que usar a rapidez dele com qualidade. Você usava, o Newton Batata usava, o João Paulo não era tão rápido, mas tinha uma técnica extraordinária, né? E também não era tão lento. E, na época, por exemplo, tinha o Edu Bala, que jogava no Palmeiras, que era muito rápido, né? O Terto era muito rápido. O próprio Cafurinha, né? E que, na época, a gente achava, o pessoal que trabalhava, achava que era jogador médio, né? Hoje, seguiu tudo em seleção. Aí, eu olho para o Vinícius Junior e falo que ele é um jogador ainda muito cheio de defeito, e as pessoas ficam bravas comigo. Eu falo, ele corre muito e não sabe o que fazer, Joarim. Não, o problema, às vezes, eu vou dizer, de todos que eu vi, depois que eu parei, eu acho que aquele que chegou um pouco perto, mas era muito mais habilidoso do que eu, era o Dene. Porque o falecido Dene, ele carregava, ele vinha na velocidade, mas com a bola colada nos pés. E ele sabia o que fazer. A maioria só corre. Eles correm tanto, depois aí não tem mais para onde ir. Chega e não tem mais para onde ir. Aí, eles voltam para trás. Ou voltam para trás, ou perdem a bola. Não, não. Nós, antigamente, a gente tinha um objetivo, a gente queria correr em direção para o gol. A gente não ia correr para as pontas, nem para o lado, a gente corre para o meio. Porque, por meio, eu quero fazer o gol. Então, hoje, infelizmente, nós estamos, como é que eu vou te dizer? Eu acho que nós confundimos as coisas. nós estamos confundindo a velocidade com a pressa. Você não pode confundir a velocidade com a pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Você pode pôr a velocidade necessária dentro do futebol, mas com a bola nos pés. Porque quem tem que correr é a bola. Hoje, nós corremos mais que a bola. A bola, hoje, não se cansa. Porque a gente cansa primeiro, porque a gente corre que nem um louco atrás dela. Ela faz a gente correr. Antigamente, nós fazíamos ela correr. Mudou tudo. Mudou. É aquela coisa. É a grama comendo... É o capim comendo o boi. Antigamente, o boi comia o capim, comia a grama. Hoje, o capim comendo o boi. Porque, antigamente, vocês sabem disso, eu estou falando mentira. O que o treinador falava? A bola vem do couro. O couro vem de aonde? O couro vem do boi. O boi vem de aonde? O boi come o quê? Come grama. Então, põe a bola no chão. Que ela gosta de jogar no chão. Que ela gosta de ficar ali. Hoje, a gente não sabe disso. Naquela época, era assim. E outra coisa também. A gente trabalhava muito. Eles trabalham muito hoje. Trabalham. Mas não trabalhavam mais do que a gente trabalhava. Talvez eles não são mais modernos, mais modernizados. Mas nós trabalhávamos muito. Nós não tínhamos esse negócio aí do fisiologista que escalava o jogador. Você imaginou o fisiologista escalar aquele time do Santos? Que não pode jogar dois jogos na semana? Aquele time do Santos jogava três jogos por semana. e quando saía para fazer a excursão jogava quatro. E todo mundo queria jogar. Ah, esse joga hoje. Aquele não joga amanhã. Aquele joga amanhã. Esse não joga hoje. Não. Hoje está assim. Está muito... Colocaram esses caras numa rodomba de cristal. Ninguém pode tocar. Ninguém pode entrar. Ninguém pode falar nada. Estão criando uma situação que se nós, nós, futebol brasileiro, não voltarmos à raiz, nós vamos levar anos para conquistar, para trazer uma Copa do Mundo. Porque não adianta ganhar do Peru. Não adianta ganhar da Bolívia. Aí, você vai ali na Bélgica, você perde para a Bélgica numa quarta de final. E o que a Bélgica tem mais do que a gente? Nada. Só que nós perdemos a essência e eles colocaram a essência deles, fizeram um misto com a nossa essência. Quer dizer, o que nós paramos no tempo, eles avançaram. Eu penso que está na hora de nós revermos certos conceitos e deixar o futebol brasileiro ser futebol brasileiro. Deixe os europeus jogarem o futebol deles. Vamos jogar o nosso. Vamos jogar o nosso. Vamos buscar as crianças aí na comunidade, que lá está o jogador ainda. A molecada na comunidade ainda estoura a cabeça do dedo. Vocês sabem o que é estourar a cabeça do dedo? Estourou a cabeça do dedo jogando bola na rua. Não jogou? Não, meu pai. A molecada de hoje não sabe o que é isso, não. Não sobe numa árvore, não pula uma cerca, não brinca de amarelinha, não pula uma corda, não joga um queimado. Por quê? Celular não deixa, academias não deixa e põe os filhos na escolinha de futebol. A escolinha de futebol não faz jogador, gente. Porque jogar futebol, futebol é dom de Deus. As escolinhas, ela pode aprimorar alguma coisa. Ela não vai assinar teu filho a jogar futebol. E nós na rua, na nossa época a gente aprendia na rua. Tudo demais é. Para aí, para o jogo. Para o jogo tira um gol que está passando a tiazinha com o carrinho. Hoje tu não vê mais isso, não vê. Acabou. Acabou o nosso futebol, infelizmente. Cara, eu estou emocionado com você. Obrigado de coração, Joarim. Um beijo daqueles enormes para você. Hoje eu vou até sonhar com o cara da bandeirinha de escanteio dando volta. Bom sonho. Joarim, eu também agradeço você. Eu também agradeço você. Agradeço a sua participação. Suas histórias são maravilhosas. A gente ficaria aqui o dia inteiro conversando porque quem tem história para contar é porque fez história. Joarim, obrigado. E a gente só tem de agradecer de coração. E conforme for desenvolvendo o seu projeto, conta com a gente também. Um abração, viu, Joarim? Obrigado. Obrigado a vocês. Deus abençoe a todos vocês. Que a gente possa se rever o mais rápido possível. Obrigado. Um beijo nos vossos corações. Obrigado, Joarim. E você também para a todos. Seródio, aí mais um grande personagem no nosso Futebol em Rede entrevista. Joarim, artilheiro dos tempos bons do futebol brasileiro, jogador de seleção, jogador de time grande, jogador internacional, campeão do mundo, pelo Porto, campeão europeu. Na Itália tem um nome maravilhoso, eu pude constatar isso de perto e a gente só tem a agradecer. Joarim, o atacante que deixava o zagueiro para trás e ele nem percebia. Isso que ele falou do Luiz Pereira, eu ouvi de vários zagueiros. Quando a gente olhava, ele já tinha ido. Joarim, hoje foi o nome ao personagem do Futebol em Rede entrevista. Até a próxima, gente. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.